Música Tratoria do Tenente aqui no Jardim Paulista é uma casa especializada em saladas, assados, carnes, massas, tem uma grande variedade e o Gerson me disse que tem novidade, não tem? Tem, tem uma grande salada, moda do Tenente, se vim boas massas, nelote com molho branco e uva pastas e uma perna de cabrito com brocos e batata. Olha, já dá água na boca, né? Sim, é uma ótima opção. É isso mesmo, vem experimentar essas delícias aqui da Tratoria do Tenente, que inclusive tem sistema delivery através do telefone 3884-915. E para você ver mais opções no cardápio, dá uma olhadinha também no site tratoriadotenente.com.br, só falta o endereço, né Gerson? É, Rua José Maria Lisboa 661. Vem para cá então. Jardim Paulista. Jardim Paulista, Tratoria do Tenente. Jardim Paulista.